Eu não tenho culpa de ter nascido assim como essa cor Mas eu tenho orgulho de ser negro e de ser o que eu sou Trabalho dobrado pra pagar as minhas contas e provar o meu valor Já fui humilhado, já fui desprezado por causa da minha cor Me chamaram de animal só porque sou negrão Mas dentro desse peito também parte o coração Se me importa eu santo, se me parte sinto dor Eu sinto, eu só quero que me aceite do jeito que sou Se me importa eu santo, se me parte sinto dor Eu sinto, eu só quero que me aceite do jeito que sou Eu não tenho culpa de ter nascido assim como essa cor Mas eu tenho orgulho de ser negro e de ser o que eu sou Trabalho dobrado pra pagar as minhas contas e provar o meu valor Já fui humilhado, já fui desprezado por causa da minha cor Me chamaram de animal só porque sou negrão Mas dentro desse peito também parte o coração Se me importa eu santo, se me parte sinto dor Eu sinto dor Eu só quero que me aceite do jeito que sou Se me importa eu santo, se me parte sinto dor Eu só quero que me aceite do jeito que sou Só quero que me aceite do jeito que sou Se me importa eu santo, se me parte sinto dor Eu só quero que me aceite do jeito que eu sou Se me corta eu sangro, se me passe do dor Eu só quero que me aceite do jeito que eu sou Se me corta eu sangro, se me passe do dor Eu só quero que me aceite do jeito que eu sou